Eu cansei desta vida de encher carabina Cara, deixa eu tentar melhorar um pouquinho pra vocês Vocês já ouviram falar da bomba de 4 estágios? Vamos tentar encher uma carabina hoje que não se enche com bomba Vamos ver se ela dá conta ou não Bora! Quando você receber sua bomba, não tem segredo Abriu a caixa, manual de instruções Que é muito importante você ler o manual, tá bom? O que é que vem dentro dela? O cabo, vem 1 milhão de orings dentro É bem importante você guardar isso aqui dentro da caixa Guarde dentro da caixa, pelo amor de Deus Você abriu aqui Aqui dentro tem outro compartimento Gente, é praticamente igual a toda bomba, entendeu? Vem com o negocinho pra encher A chavinha com 1 milhão de boca O silicone que não é pra botar nos peitos Isso aqui é importante Os filtros Gente, esses filtros, pra você guardar e dizer que Aí também é bonito os filtros Você vai trocar esse filtro Eu gosto de trocar por semana Então, eu usei essa semana Abrir Tirei o filtro que tá aqui dentro É pra agarrar no mato, não Guarde, lave Sabão neutro, alguma coisa, né? Deixe secando e bote outro Tá bom? Porque vai sujar Aí, vem só isso aqui Vem um conector Tal Cuidado com essas partezinhas aqui Mostra aqui, Isaac Ó O pessoal Às vezes tem medo Esse aqui é um negocinho branquinho Não perca isso, não Ixi, sempre deixa tudo dentro da caixa Aí vem aqui O que é que vem isso aqui? Será que é uma aliança? É não, cara É o manômetro, tá bom? Que vem com líquido E dentro Que é a glicerina E ela É claro que ela é a chique Que é a com os pés dobrável, né? Ó Muito legal esse daqui Aí vou mostrar a montagem Não tem segredo, gente É só botar Não vai apertar as coisas Com ignorância, não Não, bote ó Um dos dois toquezinhos Vou só mostrar ela aqui já montada Que botar parafuso vocês sabem Dica de segurança Pra vocês que estão me vendo aqui Aqui com o Isaac também É o seguinte Antes de fazer isso Muito importante Esse alimento Tome um café reforçado Come uma farinha de pulva Gente, ó Fechei aqui Muito importante fechar As primeiras bombadas Vai ser pra igualar a pressão Desse manômetro Com o de lá de dentro Tá bom? Bora lá Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Dez Até agora eu não senti dificuldade não Bora lá Dez Doze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezove Vinte Acho que já igualou a pressão Vinte Lembrando que é vinte Mas é quarenta Né? Porque conta com subida e descida Vinte Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Dez 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 Trinta Dez 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 Nesse exato momento Ela tá fria Não tá quente Então você pode bombar Tanto que você quiser Quarenta Dez 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 24, 25, 6, 27, 28, 29, 30, 30, 31. Dá uma força também aí, Javi. Cara, mas saiu do lugar. 50. 50 já foram 100, compadre. Não, aqui deixa só ela esquentar aí. 100. 51. 52, 3, 4. Cara, mas isso aqui é notável, Isaac. Isso é notável. Menos força para encher. Eu vou olhando e estou percebendo. Não, é menos força. Cara, nem se compara. Ela já está, gente, já está começando a encher, ó. 500 cc. Ó. É macia mesmo, eu acho. É muito mais macia. Justamente os quatro estágios é isso. Facilita encher. Não que ela vai encher mais rápido. Não é isso não. Ó. Não, aqui vai. Parei de contar. Tiago, deu uma esquentada, ó. Esquentou. O que é que eu vou fazer? Dica de segurança. Pronto. Igual, não desligue totalmente. Diminua a pressão, o máximo que você... Eu gosto de deixar lá no início do verde. Para quando você encher, pelo menos o amarelo já está preenchido. Tá bom? E espera ela esfriar e ligar para o SAMU. Tá bom? O amarelo é mais fácil. Nós estamos falando de uma garrafa gigantesca. O que é que tem autonomia gigante? Então, se essa mutante encheu, vai dar para encher a outra. Que bom! Meu Deus, agora é o Isaac. Agora é o Isaac. Aí bota o braço para trabalhar. Deixa eu ver como é que ela está aqui. Não está nem tão quente, não. Lá embaixo. Esperar só esfriar um pouquinho e dar um tempo. O Tiago vai tomar mais um açaizinho, né? Que é para pegar... E um soro. Aí ele falou, o Tiago vai tomar mais um açaizinho para ver o que é que vai dar, né? A galera, nós estamos fazendo o teste. O teste, logo que nós estamos fazendo, se fosse no APR já ter enchido duas. Ah, gente, lembrando, uma garrafa grande. É 500cc, né? Olha uma coisa, o Isaac está fazendo um negocinho bacana, um preço bacana. Se fosse você, eu pego a garrafa com o Isaac. Chama, chama, viu, papai? Olha, 500cc o Tiago já encheu aqui. Deixa eu mostrar aqui perto para vocês. Ela estava mais ou menos 105, 105, 110. Ela já está mais ou menos aqui 150, viu, galera? A carabina dessa, ela deve ter autonomia mais ou menos dos 80 sem disparo, né, Tiago? Isso aí, nós estamos aqui pelejando. E eu vou dizer para vocês, gente. Aqui é para o meu canal. Aqui é o Isaac. Olha lá, Isaac! O Isaac vai, gente, ó. A pressão. Está vendo aqui, ó? Pronto. Primeira bombada vai ser para igualar. Olha lá, Isaac. Bora lá, galera. Bora lá. Deixa eu participar aqui para nós. Ixi, Mariano, me tirou até a cadeira do lado. Primeira vez que eu estou mexendo aqui lá, quatro estágios, vai ver a diferença mesmo. Eu tenho essas manhãzinhas aqui, ó. Ó, a jogada de perna ali, gente, faz toda a diferença. Ah, bicho, é bacana demais, ó. Ó, galera, esse é o modo que eu encho. Eu coloco o peso do corpo para ajudar. Porque se for só no braço, amigo, aí é só atirar. Ah, não. Moço, no braço, no braço que a gente atirar treino, nós temos braço forte. Lembrando que esperou esfriar. Ó. A palcaba desse no forró deve dançar demais. Ó, é, nós já estamos chegando a chegar, rapaz. Movimento, ó. E muito. Olha, está vendo? Agora parou, esperar esfriar. Vamos abrir de novo aqui, ó. Só um pouquinho, até ela chegar lá no amarelinho. Pronto. Só isso. Aí, galera, ó. Algumas bombadas a mais e ela já está assim, ó. Essa carabina é 250 balas. Olha, ó, pós bombadas. Não está nem morrendo. Cadê o forro? Bora lá. Gente, eu não vou encher ela até o final, porque tem que esperar esfriar. Isso é sério. Ah, mas não está quente. Espere. Espere. Espere, porque senão, do nada você vai encher, ela vai fazer assim, ó. PAM. Ela vai dar aquela travada. Você disse. Oxi, oxi. Isso aí, rompeu o oringo. Ela vem com os oringos de reposição, mas evite isso. Ela ainda está aqui, ó. Eu sempre digo o seguinte. Eu me encho ali e deixo uns 10 minutos. Vou fazer outra coisa, entendeu? Vai lá os vídeos lá do canal meu, do Isaac, né? Vai dar esse tempo para distrair. Se esfriou, você pode dar até mais bombadas. Quando ela esfria totalmente, você pode dar ali o quê? 60, 70, 80 bombadas. E termina de encher. Novamente, cuidado com essa pressão, tá bom? Tirei a pressão toda para poder desconectar aqui. Lembrando que essa carabina não foi feita para encher desse jeito, cara. Não foi. Encheu. Só que você teve. Tiago, para a PR, para a Abima, para as novas carabinas aí de nível intermediário. Cara, a FXR atendeu o nosso pedido e trouxe uma bomba de 4 estágios muito boa. Lembrando, bomba, assim como o compressor, tem que respeitar a temperatura. Porque se você não respeitar a temperatura, vai dar defeito, cara. Mas aí é problema no produto? Não. É você que não está vendo usar. E lembre, você encheu, tirou aqui, ó. E aqui dentro tem o filtro. É importante você tirar esse filtro. Depois de encher umas 5, 6 vezes, tira o filtro, bota o outro. O que está aqui dentro, bota para secar. Às vezes, para você nem lavar, né? Porque às vezes tem um pouquinho de óleo. Você bota só para lavar, secou, ou bota só para secar no sol, guarda de novo. Não deixa cair no chão, que não pode ter areia, tá bom? Então, passou do teste? Quem quiser mais informações dessa bomba, parceirão Isaac, tem um WhatsApp dele aqui embaixo. É só mandar mensagem para ele, que ele está fazendo um tal de queima. Beleza? Quem gostou, beijou na bunda, até o próximo. É nóis!